Tudo começou Me incentivou Mãe, eu te avisei na hora de sair Olha, eu não volto se eu não conseguir Faz muito tempo e eu aqui de volta Opa, tem tanta gente boa por aí Com essa missão que é te fazer sorrir Felicidade, essa é a minha escola Para que o vento não me derrubou E a turbulência por aqui passou Aproveita e decola Atrás do teu sonho, meu amor Vou atrás, vou atrás Levo o amor, alegria, paz Se decola, eu quero é mais Simbora! Tudo começou Voar comigo e mostra Você sempre disposta Já de cara aceitou Sempre me ensinou Vai nessa vida aposta Voar pro que mais gosta Me incentivou Mãe, eu te avisei na hora de sair Olha, eu não volto se eu não conseguir Faz muito tempo e eu aqui de volta Opa! Tem tanta gente boa por aí Com essa missão que é te fazer sorrir Felicidade, essa é a minha escola Embora que o vento não me derrubou E a turbulência por aqui passou Aproveita e decola Atrás do teu sonho, meu amor Vou atrás, vou atrás Levo o amor, alegria, paz Se decola Eu quero é mais Simbora! Embora que o vento não me derrubou E a turbulência por aqui passou Aproveita e decola Atrás do teu sonho, meu amor Vou atrás, vou atrás Levo o amor, alegria, paz Se decola Eu quero é mais Muito mais! Decola! Ha, ha! Agora Momento super especial da noite Já de cara O nosso grande mestre Salve Dominguinhos! Amém! 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 Amém!